Então vamos lá, para mais um país saindo da China, vamos para o Japão, simbora, para a primeira cidade, liberamos ali a pista bônus já de melhoria, né, já fiz todos os pontos necessários para liberar ali a pista bônus aqui do Japão, agora vamos lá, primeira cidade, Tóquio, vamos lá, três circuitos, simbora, Deixa eu ver os veículos, acho que o último veículo, já usei meu último veículo, né, e foi lá, esse aqui, vou agora, vou correr de novo com esses veículos aqui, e aí vou andar com esses veículos aqui mais rápido aqui no Japão, vamos lá, com esse aqui primeiro, simbora, Tóquio, à noite, Ganhar, o circuito parece complicado, eu não peguei já, combustível nem preciso, que não enchei, já estava cheio, Nossa, fácil ali as fichas, hein, se for só essa não deu para pegar, o Nitro, Não é, mas essa daqui também estava fácil, passei todo mundo ali agora, e vambora, Ai, tinha mais aqui, eu não vi, eu não vi, já era tarde, combustível, peguei um pelo menos, Tem um Nitro em algum canto, eu vi, mas não lembro onde, pô, tirei da ficha sem querer, aqui, cara, Sexto lugar, o combustível está bom, o primeiro está bem ali na frente, acho que dá, hein, quatro voltas, Que isso, não peguei o combustível ali, cara, estou dando mole, Estou derrapando até o limite da pista, aqui já não vai dar, cortei para o lado errado, Nitro peguei, agora sim, o primeiro está bem aqui, né, está tranquilo, Três voltas, estou na terceira volta, estou, três Nitros, estou na terceira volta, Primeirão ali, vou passar o primeirão agora, só para ele liberar já o Nitro dele também, E eu estou dando mole no combustível, tem que pegar combustível de qualquer jeito agora, Aonde, se tiver, O combustível é aqui, coisa aqui, depois eu pego mais, Vai ter mais aí em algum canto, Não deu nem para pegar essas fichas, essas fichas ficaram num lugar muito ruim, Já terminei, nem vi, pensei que ainda tinha mais, Ganhei fácil essa, dei mole aí só no super troféu, Aquelas fichas ali estavam difíceis demais, 20, faltou três fichas, Simbora, para o segundo circuito, primeiro de novo, Esses carros aqui são muito bons, Não tem jeito, não tem comparação, Vamos lá, O circuito é complicado, Só esse é o ponto melhorzinho, É esse aqui, o início, Agora começam as curvas, Ferrou, São três voltas, Já derraparam ali na frente, Cheio de fichas, Não tem ponto, tem outro nitro ali, É sempre possível pegar essas fichas, Ou eu ganho ou eu pego as fichas, Vai ser complicado, Primeira vez não tem como fazer os dois assim, Muito bem, Tem que treinar um pouco, sem dúvida, Tem fichas, acho que são fichas dos dois lados, Então vou tentar pegar esse lado aqui, Aqui ó, Pronto, na próxima eu pego, A outra eu acho que finaliza, Com um super troféu, Tem que pegar combustível, Está bem ali na curva, Eu estou com medo de ir lá pegar e bater, Agora vou ter que acelerar, Acelerar que esse primeiro está muito longe, Segundo, Primeirão ali, Primeira vez hein, Primeiro é o outro carro agora, É o Audi, Não é mais aquele que estava sendo sempre o primeiro, Dei mole, fiquei nervoso, Onde é que é o final? O final é lá na reta né, Vou pegar as fichas aqui, Ai não, não acredito, Virei na hora errada, Não adianta, Nem eu pegar essas fichas, Não vou conseguir ganhar mais um primeiro, Está muito longe ali, Estou sem combustível, Vem cá primeiro, Vem cá, Que eu vou, Soltar nitro até na curva, Para te pegar, Mas não deu, Por pouco, Se esse, Linha de chegada fosse um pouco mais longe, Já era, Primeiro ia ser meu com super troféu, Dei mole ali, Desconcentrei no finalzinho, Dá nisso, Liberamos mais uma cidade, Agora a última cidade, Havaí, Vamos usar o último país né, Havaí lá, Maravilha, Abri lá, O torneio, O principal lá, O mais, Difícil de todos, E é isso aí, Vamos lá, Continuar aqui, Tem mais um circuito, Dei mole essa aqui, Quase que eu ganhei cara, Essa aqui vai ser difícil hein, Vamos lá, Não é, Eu não preciso pegar combustível no início, O carro ta cheio mano, Mas é chato os combustíveis ali, Já vi que é uma droga os combustíveis, É um nitro ali, E passar, Mas não dava nem pra pegar, Nossa, Isso aqui é o pior ponto, Já vi, Já achei o pior ponto, Nossa cara, Só foi o tempo de eu ver, Se a pulga era muito, Fechada ali, No mapa, A pulga apareceu, Eu não sei nem onde soltar um nitro aqui, Vou soltar um aqui, Não dá tempo nem de olhar no mini mapa, Essa pista aqui, Eu sei que tem um nitro aqui, Por um, Algum canto aqui, Era bem aqui no início, Eu acho, Ficar aqui por esse lado aqui, É aqui ó, Isso é um bom, Tinha um outro ali hein, Um bom ponto pra nitro, Essas curvas ali, São tranquilo, Primeiro tá longe hein, Segunda volta, Tem que acelerar, Vamos acelerar aí, Fichas pra tudo que é lá dentro do vídeo, Ai, Não acredito que era essa curva agora, Vai ser impossível ganhar essa aqui, Já tô vendo que vai ser difícil, Tem um nitro, Tem um nitro em algum canto, Tem um nitro em algum canto, Que vai ser impossível pegar também, Que eu já não lembro onde é que é, E eu agora vou segurar esse nitro até o final, Pra ver se, Ali ó, Pra ver se eu alcanço pelo menos o primeiro de aero, Tô sem combustível Ah, vou ganhar sem combustível Pô, vou ganhar, se eu conseguir alcançar ele Apesar que ele já tá chegando ali Tem que manter a concentração Total agora A chegada Acho que dá, hein Acho que dá, hein Vai dar, hein Vai dar pra ganhar Ganhei, mas não deu pra pegar o super propel Muito difícil, não imaginava Nem que eu ia ganhar Mas deu Maravilha, deixa eu ver quantas fichas faltaram Duas Pô, tá quase Deu umas duas vezes correndo isso aí Dá pra pegar, tranquilo Tá mais fácil do que muitas corridas que eu já fiz lá atrás Isso é bom Maravilha, terminamos Agora é só Na próxima cidade Então, valeu Tchau 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 Tchau